Puxa mano, será que é verdade que a agricultura brasileira usa mão de obra? Não mano, a agricultura brasileira é tudo atualizado Porque eu vi uma coisa muito estranha Porque na agricultura brasileira usam-se máquinas E não a mão de obra de alguém mesmo Por exemplo, cá em Moçambique funciona dessa maneira Alguém traz a sua enxada e começa a agulimar Tanto que no Brasil não é isso mano, é tudo máquinas E a agricultura moderna? Eu acho isso mesmo, é agricultura moderna Porque não usa a obra Ou a mão de obra de alguém mesmo Que faz com suas próprias forças Uma coisa dessas É tudo mecanizado Irmão, você tem certeza? É isso mano, porque até vi alguma notícia Um jornal que eu assisti diz que até a colheita Funciona com máquina Não, não estou acreditando Aqui em Moçambique a gente usamos a mão de obra para poder fazer colheita Como que no Brasil usam máquina Para poder fazer colheita, eu não estou acreditando Mano, eu até fiquei espantado Não, não Não, não É isso Até tem máquinas que eles fazem a irrigação Não, não estou acreditando irmão É verdade, mas há máquina para poder fazer irrigação Enquanto aqui em Moçambique Se eu esperar um dia de chuva Não, não estou acreditando E até eles comem ou fazem a plantação todos os meses Tanto em Moçambique que se eu comemos arroz por mês ou por ano Por ano sim, eu não estou acreditando Tudo é zombar de mim, eu não estou acreditando Não, não Boas pessoas, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E no vídeo de hoje estaremos reagir à agricultura moderna Pessoal, hoje estaremos reagir à agricultura moderna do Brasil Tanto que Caia em Moçambique isso não tem Mas hoje estaremos a ver uma agricultura mais moderna Tanto Caia na minha terra Usa-se a mão de obra Acredita? Mas pessoal, hoje vamos ver uma coisa Muito impressionante que nos espantou Nos chocou certamente o que nós vamos dizer Então pessoal, se inscreva no canal dele Tanto no meu canal Que nós vamos ficar muito grátis por isso E não se esqueça de poder compartilhar esse vídeo Com mais pessoas e o meu link do meu canal Estará na descrição E sem mais enrolação galera Bora reagir à agricultura moderna do Brasil O Brasil Parece que era agricultura antiga Veja como era mão de obra Era mão de obra bem feia Parece de Moçambique Muito barata mesmo Mas aqui em Moçambique estamos Antiga ou moderna É antiga até agora Sim sim Da forma que eles estão fazendo É da mesma forma que nós estamos a usar agora Até agora? Sim sim Mas eles melhoraram ou ainda estão também? Melhorando, de uma forma muito elevada Vamos ver Vamos ver se melhoraram ou ainda Família, eu não tenho a entender Esse aqui tem uma coisa Não sei se parece uma gaiola ou uma coisa desses Que está a cortar capim Isso tem laser Porque como eu estou a ver está a cortar capim Eu não sei pessoal É uma cefa que vem com laser Isso aí eu não estou a entender Você está a entender? Parece que está a fazer colheta Não sei porque isso aqui está a parecer ser algodão É algodão? Parece ser porque eu não sei se é algodão Não sei se é algodão ou é capim Mas de jeito a cortar parece que não é capim É algodão Mas você está a cortar? Você não está a estragar esse algodão? Eu não sei Mas o pai está a fazer colheta Então pessoal Ele nos explica Será que é colheta ou estão a cortar capim? Estão a cortar capim sim Mas de uma forma antiga Eu não sei pessoal Então comenta aí pessoal Eu não sei o que quer dizer PIB Caso contrário Vocês sabem o que quer dizer PIB Eu não sei o que quer dizer PIB Que vocês deixem aí no comentário Será que tu sabe? Eu sei um pouco Mas não sei se é isso É produto Uma coisa Mas O I Eu não sei Mas o B É produto Importado Importado No Brasil Eu não sei se é isso Produto importado No Brasil Será que é isso? Eu não sei Mas pessoal Essa era já é moderna Sim Essa é a agricultura moderna Vamos ver mesmo Que tem Sim O Brasil alimenta 1 a cada 5 pessoas do planeta Você acredita? Não O Brasil alimenta 1 a cada 5 pessoas do planeta Nada Não acredito Mas pessoal Como isso acontece? Como isso acontece mesmo? Explica aí Mas pessoal Também acho É algo muito assim Muito interessante mesmo É muito interessante 1 a cada 5 pessoas do planeta Uau Então veja que O Brasil importa Várias coisas Para vários países África também Moçambique Será que importa para Moçambique? O que é isso? Será que É avioneta Regador Não sei Parece que Mas eu não sei Por que isso não acontecava Você está a ver Usar a avioneta para Irrigação Ah o que é isso mesmo? Eu acho que Eu estou querendo subir isso Vocês estão por água Eu sou a avó A gente querendo subir a avioneta Para poder fazer alguns passeios Mas lá no Brasil Usa para poder fazer regação Não Eu acho que A agricultura moderna Nunca subi Nunca subi Eu nunca subi Nunca fui para o aeroporto Nunca vi só vejo na TV É isso É algo triste É algo triste É algo triste Juvens Não subir Não pegar Não poder ver de perto Mas estamos a ver agora É um privilegio É uma TV Sim É uma TV É uma TV É uma TV Ge:" here weiria Minha cruzou Minha puish Minha da dzi Minha da Minha بėja E Minha da Minha Minha da Minha das Minha da Minha da Minha da Minha da Minha da Minha da é estranho forma do cultivo, tem muitas máquinas trabalhando, tanto que cá em Moçambique são pessoas, até encontra pessoas que precisam de um pescado, então a pessoa espera o dono ou a dona da machamba para poder ser dada uma meta, poder colimar, para depois ser dado dinheiro, mas veja aqui é algo moderno mesmo, apenas são máquinas que estão trabalhando, cada máquina tem a sua própria função, tem a máquina de colheita, saca, irrigação, tudo é modernizado no Brasil, mas vocês sabem que cá isso não acontece, é claro que se tem essas máquinas, algumas são para colimar, então lá tem máquinas, exemplo, sobre as pessoas começam a plantar, começam a fazer isso, começam a fazer isso, é algo diferente de família, ainda comparando com a de Moçambique, eu acho que nem um por cento, não atinge, a 0,5% da pesada estranha isso. E pessoal, eu não estou entendendo bem, aqui acho que é depois da plantação já estar madura, uma coisa dessas, eu vejo a outra máquina que está pegando a própria plantação e está tirando todas as folhas, como se diz, como se diz, vem dizer, é folha ou capim, pegando todo o capim, pondo na própria máquina e tira já o próprio arroz, acho que uma coisa dessas e introduz no outro caminhão. caminhão, anda pessoal, isso é uma coisa mesmo assim, isso aqui não acontece, parece que é colheita, é uma colheita, mas uma colheita avançada, avançada, muito avançada, e quanto tempo que um moçambicano demora para poder fazer uma colheita de uma machamba, sendo que algo tudo é natural, porque usa-se força humana, dois meses, só para fazer uma colheita, só para poder fazer apenas uma colheita, mas em Brasil parece que em menos de uma semana já conseguem fazer, dias, mas aqui é avançada, mas aqui em Moçambique, levamos meses, meses mesmo para podermos fazer a colheita, mas em Brasil parece que em menos de três dias já conseguem fazer, esse produto também fazem por 35%, então pessoal, vejo que todo mundo depende do Brasil, é isso pessoal, eu não sei se é isso, mas você como está vendo? parece que é isso, porque do jeito que a gente vem, parece que a agricultura brasileira é mais avançada, é extremamente grande também, muito vasta. uau, então, mas em Moçambique também come coisa de Brasil, ou uma coisa disso? parece, parece que eu mesmo, arroz, mas tipo, a maioria dos arroz que saem da China, arroz que a gente comemos aqui em Moçambique, parece que são exportados da China, mas nem sei caso, quando você sabe, mas se o Brasil também entrega ou importa arroz para cá em Moçambique, parece que vocês deixem aí nos comentários, eu vou te comentar, União Europeia importa 19% galera, será que é importante para a África mesmo? parece que não, Moçambique, será que importa? eu não sei, não acredito, não sei, não sei, vamos ver, vamos ver Adelano 20 milímetros 20 milímetros 20 milímetros 20 milímetros 20 milímetros 20 milímetros 21 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 milímetros mas você está entendendo o que essa margem está fazendo? parece que é a retrada do capim eles estão a tirar o capim para poder fazer as novas plantações só pode ser isso por dia parece que isso é um capim eles estão a fazer a retrada do capim mas aqui em Moçambique chamamos de culimar imaginamos toda uma chamba rosa para um moçambicano isso para mim acabou um ano para culimar isso tudo antes de plantar só culimar e depois plantar então é um ano mesmo no Brasil é tudo avançado tudo avançado no ano aqui em Moçambique o nosso cultivo comemos o nosso próprio arroz nós que cultivamos arroz e por ano comemos uma vez parece que no Brasil eles fazem aquilo a circular a todo momento a todo momento, mas por mês eles começam a produzir novos alimentos então é algo moderno mesmo portanto Moçambique nós só comemos arroz ou cultivamos arroz por ano por ano uma vez então vocês a todo momento chamam parece que é todo momento então é todo momento porque aqui em Moçambique nós cultivamos uma vez só por ano, uma vez e não no Brasil é como manga é como manga depois depois decidi não nunca não 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 Eu não entendo, aqui estamos por uma incubadora porque tem essa máquina que está virando nesse setor e a outra máquina ou esse mesmo setor está pondo no meu incubador eu não sei nesse incubador o que estão a pôr você tem a entender o que está a pôr mesmo eu acho que é arroz é arroz talvez pode ser que é arroz porque talvez esse senhor está parado de controlar esse incubador é algo estranho então pessoal o que está introduzindo esse incubador e peço que vocês nos esclarecer aqui nos comentários porque não estamos a entender será que é arroz e capim estão a identificar uma coisa desses não estamos a entender é algo estranho então é estranho aqui parece que estão fazendo a colheita parece que é a colheita isso aqui pode ser se echar o que é isso? eu não sei pessoal essa planta é do que pessoal? comenta ai para nós poderem ver e outra coisa pessoal é que vejo muitas máquinas até vejo esse beter uma coisa não sei como se chama blindado uma coisa como se chama na nossa língua chamamos de tem ai tem outras máquinas estranhas que entram nas machambas aqui no entres você pode ter até uma condição ou condições que você pode ir numa empresa e levar essas todas as máquinas mas te prometo que você vai gastar muito dinheiro e não vai ter como plantar porque só vai gastar teu dinheiro com essas todas as coisas então é algo estranho mas você pode fazer isso na sua machamba e levar muitas coisas para depois pagar um valor não 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 faria sabendo que você não tem muito valor para você poder usar para pagar muitas coisas não não faria nem um pouco preferia procurar algumas pessoas mesmo para poder fazer isso para poder fazer isso e outra coisa bem estranha pessoal você está enterrando o capim e vê mais outra máquina deitando o próprio capim eu não estou entendendo é o que é isso? parece que é para strume uma quantidade muito grande não sei qual é a função então pessoal olha pessoal nos diga qual é a função do próprio capim que vocês deixam nas machamba é para strume ou para prevalecer tanto assim é só nos explicar aí e 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 aí você sabe se ligar o que eles estão a tirar? manga, maçã, o que é isso pessoal? parece que é laranja é laranja ou manga ou maçã pessoal, essa fruta eu falo, jacuticaba ou uma coisa desses porque jacuticaba é uma das frutas mais deliciosas que eu conheço mas ainda não aprovei mas sempre vi com orelho dizendo que é uma fruta delicada não é pessoal, pense para nos esclarecer outra coisa é que estão usando a máquina e a mão de obra também duas coisas será que a máquina está fazendo também a colheita porque estamos a ver também algumas pessoas tirando também as frutas será que são as frutas que estão a restar? talvez eu possa dizer assim tipo a máquina está fazendo colheita mas tem algumas frutas que estão restando e as pessoas estão tirando também nessa máquina veja que há uma bola de rodais porque você pega aquelas frutas e introduz uma coisa como está a ver tem um passeio, eu não sei onde as frutas vão porque não é possível você estar a colher e não ter um lugar um recipiente um lugar específico e há um lugar específico para poder introduzir aquilo vocês pegam o fio na mão ou por exemplo essa máquina ajuda a guardar esses frutas também num certo lugar que pode vos ajudar né porque é algo estranho, não estou a entender pessoal para o nosso ver acho que já fizeram o enrolamento já cultivaram já enrolaram o próprio algodão está bem enrolado mesmo você sabe aqui em Moçambique quando se faz essa produção de algodão? não não sabe mas algodão e girassol é a mesma coisa? algodão e girassol não algodão tem a sua função e o girassol tem a sua função a função de girassol é do que? produção de óleo algodão para roupas roupas mas todas as roupas que existem no mundo algumas roupas não são todas as roupas que é possível mas será que essa máquina é a própria máquina que faz o enrolamento? eu não sei eu não sei espero que vocês deixem aí no comentário galera essa é a nossa questão a nossa dúvida será que é a própria máquina que faz o próprio enrolamento? espero que vocês deixem aí no comentário deixem aí pessoal não se usa a máquina para o cultivo não se usa a irrigação sendo com aviões tanto no Brasil isso tudo é maquinização pessoal então para mim ou para nós dois ficamos espantosos vendo essas coisas porque tudo o que tem em Moçambique na parte da agricultura usa-se a força do ser humano mão de obra tanto que no Brasil é apenas máquina tudo mecanizada mecanizada né e a última coisa também pessoa que nos espantou é que na verdade o produto do Brasil exporta-se para vários países mas você quer também que isso exporta para Moçambique? não eu não sou acredito e não sei se exporta mas para Estados Unidos ou New York alguma coisa dessas acredito mas porque eu acredito lá e aqui não? não sei porque a maioria das coisas é que vem para cá Moçambique e sai da China sai da China não sei se o Brasil exporta também para Moçambique para Moçambique eu não sei é verdade pessoal o que nós comemos sendo produtos na parte de alimentos sai da China mas manga não manga essas coisas arroz é que nós fazemos parte é claro que compramos arroz mas depois das vezes uma chama acabar e esperar o outro ano para poder fazer a produção aqui em Moçambique podemos cultivar quantas vezes? uma vez por ano e lá no Brasil como você viu? pode cultivar mais de 3 vezes 4 vezes por ano veja isso pessoal a desvantagem a vantagem que o Brasil tem ainda pessoal estamos muito grato por vocês terem assistido o vídeo até no final e também não se esqueça de se inscrever e não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e nós somos grato por tudo e também agradeço para quem vai estar a assistir o vídeo até no final porque é uma das coisas que nós precisamos e necessitamos para que a gente possa monetizar esse canal e que tenha mais pessoas usuários que possa ver os nossos conteúdos e não se esqueça de ir na descrição porque lá vocês vão ver o meu link que lá vai estar também esses vídeos que estarão aqui nesse canal agradecemos do fundo do coração aí pessoal e aí pessoal esse foi o vídeo de hoje como ele havia dito eu deixarei o link do canal na descrição pessoal vão visitar o canal de Mano Diego vídeos muito muito top mesmo e não se esqueça de subscrever no canal galera porque isso estará a fortalecer muito muito para o desenvolvimento do meu canal galera e sem mais enrolação galera espero ver novamente no próximo vídeo tchau